Olha aí, olha aí, olha aí a promoção! Três reais o litrão! Olha aí, olha aí, olha aí! Sueli, me esclarece aqui uma coisa. O que foi? Essa água aqui da piscina é da boa, hein? Olha lá! Tu podia ser até água do Valão, que não tinha problema. Para! Para de se debater! Parece peixe ser oxigênio! Porra! A minha parece pobre! Não parece não, mansão! Atenção, atenção! Miçanga, colares, adereços, etc. Quem gostaria dar uma olhadinha no material? Eu gostei desse branquinho aqui, me vê qua! Eu queria piercing ítimo, sabia? Você tem? Quero adereçar minha Chewbacca. Queremos sim, trabalhamos. Tamanho PM ou G? É, GG. Tá bom o tempo! Oi, quem quer? Economiza a broda, sacou? Eu quero botar o José Carlos para nadar. Quem? Marraia? Quem é esse tal de José Carlos? Me explica! Tu não sabe quem é o José Carlos? Meu peixão, ó! Ah! Você sei! Vai dar um tibum! Joãozinho! Vai dar o quê? Um tibumzinho! Filho meu que entrar na piscina vai tomar um tibumzinho! É, credo! Ainda bem que eu não sou sua filha, hein? Mas como como se fosse, tá? E ela é para manter essa bunda, tem que comer, ó! Oh! Oh, mãe! O que que é? O que que é? Aqui, mãe! Essa canga é só para proteger a cara do sol mesmo, né? Não, para proteger o sol da tua cara. Se tu mostrar a cara, o sol... Mete o pé! Mãe, quero avisar, tá? Que eu não quero mais ser salva-vidas. Porque agora eu quero salvar o meu bronzeado. Ai, que ótimo! Não, não é chata não! Eu não sou chata não! Não sou chata não! Tu vamo parou? Vamo parou! Que é bom porque tá todo mundo de salva-vidas, é bom que ela vai virar a mulher da finança. Isso! Vai cobrar todo mundo aí, ó! Sou mulher da finança! É, vai lá! Dá licença! Vai pegar o dinheiro e cobrar todo mundo! Vou pegar o dinheiro! Que os pessoal quer usufruir, quer botar linguiçinha para coisar, e não quer pagar! Dá o dinheiro! Vambora! É bom! A Sarah é boa com o negócio de dinheiro que ela sabe abrir a caixa de administrador! Olha aqui, ó! Dá licença! Ô, Sonara, vem cá! Como é que tu não tá fazendo porra nenhuma? É, vai lá embaixo pra ir no mercado com esse dinheiro aqui, aí compra as coisas mais de urgência da casa, arroz, feijão, camisinha... Camisinha? Claro que eu já vi um homem bom ali, uma mulher prevenida vale por dois, né? Ô, mãe, e o meu pai? Não vale por um! Mas eu queria tanto dar um mergulho, eu tô pronta já! Eu queria ser rica, eu tô pronta! E eu tô aqui! Então vai pro mercado! Olha aqui! Mulher e menina não vai ficar! Vai lá e pra cá, não vai! Mulher e menina não vai! Vou junto então! Não vai! Eu vou junto! Não vai! Eu vou! Vai! Não vai! V-A-O-T-U! Não vai! Tá entendido? Tá entendido! Vai lá! Você vai! Eu vou! Vai! Vambora! Ô, mãe, olha essas pessoas se coçando todas! O que que olha? Ô, mãe, só me lembra, não sabe o quê? O que é? Quando eu tive catapora! Gente, não é culpa das miçangas, não! Esse material foi testado e aprovado pelo Inmetro! Olha só! Ih, chegou o Inmetro, hein! As coisas não podem continuar desse jeito não, hein! Vocês vão ter que devolver nosso dinheiro! Ih! Amarra aí, irmão! Vamos pra dentro! Vai dar burrada! Vai dar merda isso aqui! A gente vai resolver... Calma! Calma! A gente vai resolver a coceira! A gente vai se reunir no conselho da diretoria na Câmara! E assim a gente vai soltar um comunicado oficial no Jornal Nacional! Fica aguardando! O que que houve, gente? O que que tá acontecendo? Meu irmão, eu não tinha sabido! Acorda! Tu não sabe o que aconteceu! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Acorda! Vai dar merda! Vai dar merda! Acorda, pô! Vai dar merda! Sai! Eu quero dormir! Vai! Ô, mãe, será que eu vou querer um segurança particular? Eu preciso! Pra quê, Sara? Se tuas costas já estão tudo públicas pra todo mundo! Ela tá certa! O que que é dormindo? Ele tá dormindo? Tá! E ele tá sonhando com os trafalhão! Da patrona! Beleza! Da patrona! É o Didi, o Didi! Vai falar, Sara! Acorda! Acorda, pô! Acorda! O que que é isso? Isso é água da onde? Do carro-pipa? Não! Essa água é a que eu ponho minhas calcinhas pra botar de molho! Ai, me cegou! Essa água me cegou, mãe! Enxerga! Hã? Não é labrado! Eu tenho poder! Eu tenho poder! Tem cura nas mãos, cara! Ah, vai! Você relaxa, tá? O que eu botei na calcinha é porque eu ponho de molho por causa do negócio do carro! Que carro, mãe? Que carro? Carvedor de uma freada! É! Ai, que nojo! Ai, que nojo! Tá difícil de escolher qual é o pior! Se é a água da tua calcinha ou a água do carro-pipa? Ué! Ó, aí... É fogo mesmo? O que que tem? Eu, hein? Só, Chetinho, que você fala... O quê? Qual o problema do carro-pipa que você arrumou pra você tá com nojinho na água? Eu falei carro-pipa? Falou assim, senhor! Caramba, nem saquei que eu falei isso, cara! Que isso? Veio sem querer! Tô viajando, tá sonhando! Que isso? Que isso? Que isso? Olha aí! Você deu dinheiro pra sua galera pra comprar coisa na rua? O dinheiro que tinha que devolver pra eles, brother? Tu me lembra umas coisas numa hora errada, né? Sweetie, eu tô muito novinha ainda pra conhecer o outro lado! Vai lá, vai lá você! Mãe, mãe! Estão morrendo! Você é a mais novinha, vai se adaptar mais fácil! Ai, não! Vá o Pablo! Eu? Não, o Pablo não! O Pablo não, porque vive preso é bom porque ele come por lá e economiza! Eu vou! Não, o Maicon que vai! Vai o Maicon! Eu vou contigo! Leva o Maicon, mãe! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Meu Deus! Vai, vai, vai! Vai, porra! Vai! Vai! Pega o dinheiro! Devolve o dinheiro dele! Pega a boca! Pega a boca! Pega a boca! Ai, o povo não tem educação! Não tem educação? Tem escola pra ter educação? Não tem! Alguém faz alguma coisa? Tem que ser da porrada, irmão! Pega só! Pega a boca! Pega o muro! Não passa a guerra! Pega todo mundo vazar, meu irmão! Comigo é assim, ó! Eu tiro o meu superá! Você é imoral! Botou moral! Não, tu não tem moral não, tu tem cara mesmo, filho! Olha aqui, ó! Agradecer a Deus eu criei uma arma biológica! É, mas vou ter que falar uma parada. A carranca da Brit não vai durar muito tempo, não. Essa galera vai voltar. Mas eles estão curiosos. Mas a gente tem que se reunir. A gente tem que pensar numa solução. Reunião? Outra reunião. Outra reunião. A reunião tá aqui. Tem que resolver. Marcon, pega o alicate. Pega o alicate. Pega o alicate. Que alicate? Fica na tua aí. Cala a tua boca. Irmãezinha. Agora você vai vir. Eu vou arrancar o teu polegar. Mas o meu dedo é muito importante. Eu não tô falando do teu dedo, tô falando do teu piruzinho. Agora eu vou arrancar. Não, mãe. Não, mãe. Mãe, eu sou muito apegado nele. Eu gosto muito dele. Não faz isso, não. Eu quero saber o que tu fez com a água. Tá bom. Essa água é do valão. Que quando chove, empossa. Tá maluco? Ai, meu Deus. Eu vou acabar pegando uma micose. Dá várias falhaçadas. Que micose pra pobre é igual bunda. Todo mundo tem. Uns tem as maior, as menor, mas tem. Ainda bem que a minha é menor. A micose? Não. A bunda. Ainda bem que esse mal não sofre. Minha bunda é grande. Essa menina não tem bunda. Ela tem a caverna do dragão. E outra coisa. Vamos fazer essa falhaçada. Olha aqui. Eu quero saber. Se você não me resolver essa porra dessa água, Pabro, eu vou pegar ele, tacar pro do Bob e vou... Olha, Pabro! Mamãe, calma. Mas eu vi uma galera tomando banho lá. Inclusive a Brit. Caruna, é brefe. Ela tá brefando. Tá brefando. Mas tu não sabe que tu é irmã especial, filho? Ela é antibactericida, porra. A bactéria vem a sua menina... Honra seja feita, ela tá falando a verdade. É verdade. Sabe como é que eu me curei da cachumba? Como? Me olhando no espelho. Mentira! Mentira! Como é que foi isso? Mentira! Ela tem necessidade de mentir. Não acredito. Eu vi com meus olhos que até a rádio coisar. Como é que foi? Ela estava no banheiro, cheguei lá. Ela gritou. Quando eu cheguei, as bolas da cachumba estavam no chão. Mentira! Ah, para, cara. Aqui, eu falo e gosto de provar. Mãe! Não! Não! Eu fiz um colar. Gente, tem mãe que guarda dente e eu guardei as bolas da cachumba. Mãe! Maravilhoso. Vocês deveriam participar do Globo Repórter. Como eles vivem? O que eles comem? Como reproduzem? Marraia! Eu não reproduzo devido ao meu peso, sabia? Eu só queria expor isso para eu me sentir mais leve. Não, leve é uma coisa que você não está. Oi, gente! Oi! Ela chegou! Alô! 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 Olha, gente. Eu não queria falar nada não, mas o pessoal está tudo doido lá fora reclamando, hein? E cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que eu te dei para fazer as compras? Que dinheiro? O dinheiro faz compras? Ué, Alêzada, eu fiz as compras! Alô! 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 Eu não quero ver! Alô! 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 Foi sem querer essa abrilhante. Tá perdoada, tá perdoada. Oi, Gracinha. Oi, tia. Oi, tia. Gracinha, você tem açúcar, querida? Acabou. Não, não acabou não. Tá doce. Olha aqui, quando eu falar que acabou, é porque eu não quero emprestar. Então aprende. Poxa, eu só quero fazer um café. Meu Deus, mas com que água, Geraldo? A gente tá tão na seca que eu tô aqui louca esperando a água voltar pra lavar meu ventre. Nossa, e eu tô com prisão de ventre. Porque eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Tua sorte. Ah, extra, extra, extra. Eu tenho uma notícia pra dar pra vocês maravilhosa. Que é, gostosa? A água voltou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Porra, eu tô tão feliz. Ô, Glória. Mãe, a senhora voltou a ser evangélica? Não, tô chamando a Glória. Glória! Acende a vela e foi manjar, que mais tarde eu não posso, que eu vou estar ocupada. Mais tarde a senhora vai pra onde? Pra missa. Missa? É, gente. Pobre não tem religião, não. Tem desespero. Abriu a porta, a gente entra. Não tem problema nenhum. A sorte bateu a tua porta. E eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pulem de um pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro olho da rua.